No capítulo de segunda-feira de Renascer, após João Pedro encontrar o facão do pai, José Inocêncio pede ao filho que não conte a ninguém sobre o facão enterrado aos pés do Jequitibá. Após longa conversa, João Pedro decide morar com José Inocêncio na fazenda do pai. Enquanto isso, ao voltar para casa, Morena dá a João Pedro a medalha de Nossa Senhora que era de Maria Santa. Há uma passagem de tempo e a história agora se passa nos dias atuais. João Pedro leva as sacas de cacau da fazenda Jequitibá-Rei para Ilhéus ao lado da sua fiel amigazinha. Enquanto isso, José Inocêncio reclama dos filhos com Deocleciano. João Pedro passa na casa de Jacutinga, e se encanta ao conhecer Mariana, mal ele sabe que essa moça vai mudar o rumo de sua vida. José Inocêncio diz ao filho que não faz negócio com Egídio por nenhum dinheiro do mundo, revelando a rixa que tinha com Firmino. Mariana em conversa com Jacutinga, descobre que João Pedro é filho de José Inocêncio, e fica muito interessada em se aproximar. O caçula de Maria Santa, se encontra novamente com a bela jovem, e oferece emprego para Mariana na fazenda. Jacutinga que é sempre desconfiada, demonstra não confiar nada, nada em Mariana. José Inocêncio vê a jovem, e repreende João Pedro por ter levado Mariana à fazenda sem a sua permissão. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.